Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a fórmula secreta dos milionários, né? E como você pode investir com segurança e multiplicar seu dinheiro em um ano. Quando a gente fala sobre isso, é uma promessa extremamente valiosa, mas ao mesmo tempo ela é crível, ela é prática. Você pode conseguir e logicamente com as ferramentas corretas. A fórmula secreta dos milionários é basicamente, como a gente fala, na alquimia, né? Você tem que ter os ingredientes certos, você tem que ter o ponto de maturação. E logicamente, se você não seguir a fórmula, então não seguir, por exemplo, o passo a passo, você pode até obter resultados fáceis no curto prazo, né? Então, o que seria você usar um atalho? Mas como eu sempre falo aqui na Alquimia da Mente, não existem atalhos no universo. A grande maioria das pessoas, ela vai voltar para o ponto de origem. Você não vai evoluir, você vai voltar novamente para onde você estava financeiramente falando, tá bom? Então, eu vou falar sobre pilares. Na verdade, são sete pilares que eu vou conversar com você e eu vou discorrer sobre cada um de uma forma extremamente objetiva. Então, presta atenção que vai valer a pena, tá bom? O primeiro pilar fundamental da fórmula secreta dos milionários tem a ver com educação financeira. Inclusive, educação financeira, eu fiquei bastante feliz que várias escolas no mundo, até mesmo tem homeschooling que estão sendo feitas basicamente para educação financeira. Então, você educar seus filhos, suas filhas, para entender o poder do dinheiro, as finanças, investimentos. Isso é muito valioso, se a gente pensar. Porque como a gente tem, até mesmo culturalmente, socialmente, religiosamente, até mesmo politicamente, por causa de partido político, a gente tem uma série de erros, né? Então, em relação à interpretação do que é dinheiro e o que não é, e essas crenças limitantes ficam enraizadas, quanto mais você se educa financeiramente, mais você se torna uma pessoa sustentável em manter esses investimentos no longo prazo. O objetivo nosso da Alquimia da Mente sempre é aquilo, é a temporalidade, ou seja, você conseguir sustentar isso pelo máximo de tempo possível, né? E até para seus filhos, futuras gerações, né? E isso é muito valioso. E até mesmo, ontem eu estava vendo um post do Instagram, né, de um investidor, eu estava comentando até com outras pessoas, que basicamente se tratava assim, 1% na verdade do investimento é inspiração, 9% é técnico, então seria educação financeira, e 90% é gestão da inteligência emocional, e é muito isso, porque nos investimentos você vai perder dinheiro. E quando a gente tem isso, por exemplo, a perda, né, o fracasso, cada um, porque basicamente é isso, né, você vai entender o fracasso, tem até a fórmula do Warren Buffett, né, as duas regras. A primeira regra é não perca dinheiro, a segunda regra é não se esqueça da primeira regra, né? Então, assim, você entender isso vai ser extremamente importante. Como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com essa parte física, aliás, química e elétrica, né, no meu cérebro. E aí a grande maioria das pessoas não lida muito bem. Por isso que a educação financeira pode te ajudar. Então, ler livros, cursos, mentorias, ver vários vídeos, podcasts como esse, da alquimia, da mente, para te ajudar nesse aspecto, em relação a você entender, né, como que funciona, como que seria o ideal e assim por diante, né? O segundo pilar fundamental dessa fórmula secreta dos milionários tem a ver com o planejamento financeiro sólido. Então, pensa curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? É um ano, né, menos de um ano. Médio, de um a três, longo prazo, né, de três para cima. E aí, no caso, é ter um orçamento, você ter um software, ter uma planilha de gastos, você ter um aplicativo e assim por diante. Hoje, meu amigo, minha amiga, o que tem de aplicativo, né, se eu pegar meu celular aqui e colocar aplicativos de financeiro, né, vai ter um monte. Então, assim, o que que na verdade tem de aplicativos que eu quero usar, que eu possa controlar, saber onde eu tô gastando, o que não tá, né, e fora isso, construir uma reserva de emergência. Reserva de emergência é basicamente um valor financeiro no qual você pode guardar e guardando esse valor, basicamente, você mesmo, por exemplo, sei lá, você perde o seu trabalho, né, o seu emprego, ou mesmo, é, alguma fonte de renda que era importante pra você, logicamente, aquilo vai poder te ajudar. E até mesmo um livro que, eu adoro recomendar livros, é, o Homem Mais Rico da Babilônia, né, do George Clancy, ele vai falar sobre isso também, que é basicamente de guardar as regras de ouro, né, basicamente, ele vai falar cinco regras, mas a regra dos 10%. Então, basicamente, é você ter sempre um dinheiro guardado em eventualidades que vão ser necessários pra você e pra sua família. O terceiro aspecto, o terceiro pilar tem a ver com o investimento consistente. Investimento consistente é isso, é consistente, então, é basicamente, é, começa a investir o quanto antes, mesmo que seja pouco, você, na verdade, colocar um valor, né, é, basicamente, é, sempre, né, então, pode ser o 10%, pode ser 100%, pode ser mil, sim, mas sempre. Então, você vai se pagar primeiro e depois você vai investir, é, aliás, desculpa, você vai investir antes de gastar, né, e a gente tem o costume de apenas investir aquilo que, é, o que, por exemplo, o, daquilo que, depois daquilo que a gente gasta, né, então, a gente nunca pensa em nós mesmos. Talvez você não tenha nenhum dinheiro pra guardar, e esse é o aspecto mesmo. Por isso que eu tô falando, não precisa ser um valor gigante, pode ser um, um real, um dólar, um euro, mas, basicamente, você tá começando a ressignificar esse quesito em relação a se pagar primeiro, né, e, às vezes, as pessoas, elas ficam muito em relação à quantidade, e esquece da qualidade desse, desse hábito, entendeu? Esse hábito tem muito mais a ver em relação a você reprogramar a sua mente em relação ao dinheiro do que, na verdade, você colocar um milhão pra guardar, tá bom? O quarto aspecto tem a ver com diversificação inteligente. Então, nunca coloque os ovos na mesma cesta. Deve ser uma frase que você já ouviu, ouve ou virá muitas vezes. Mas, o que que isso quer dizer? É, basicamente, entender que, se você, vamos pensar na sua vida, se você sempre acreditou num banco, numa entidade, numa marca, às vezes, aquele banco, aquela entidade, aquela marca, é tipo a sua perna, e você sabe daquilo que eu tô te falando, né? Hoje em dia, é até cada vez mais difícil você confiar, né, nas pessoas, não é assim? Então, não confie, por exemplo, deixar apenas seus ativos num lugar só, né, em ações, renda fixa, imóvel, CDI, poupança, tesouro selic, e assim por diante. Estuda, né, então, o primeiro aspecto é educação financeira, mas comece a diversificar. Então, por exemplo, renda fixa de ações é diferente. Ah, Diego, eu não quero investir em ações, então não é o seu perfil. Tem perfis, é um perfil agressivo, arrojado, moderado, tem uma pessoa mais conservadora, então, cada um tem um jeito diferente de gastar. Procure mais sobre isso, mas nunca tenha um investimento único. Então, diversifique, né, minimize seus riscos e maximize seus resultados, suas chances de retorno. Você vai perder dinheiro? Sim! Aí, por isso que eu tô te falando, investimento é basicamente você lidar com as suas emoções, porque é volátil. A gente não sabe o dia de amanhã em relação a governos, em relação a economias, ou mesmo em relação ao ambiente de negócios ou de ações, né? Pode ter uma bolha imobiliária, pode ter uma taxação, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas que têm mais controle sobre isso, elas têm mais sucesso no longo prazo. Isso tem a ver com a alquimia da mente, tem tudo a ver, prosperidade, né? Quinto aspecto, aí volta naquilo que a gente tá falando, controle emocional e disciplina. Mantenha o foco nos seus objetivos, apesar dos ruídos, dos burburinhos, né? Então, foca no longo prazo, não toma decisões precipitadas, impulsivas. Não é porque todo mundo tá fazendo que isso é bom pra você. Tenha mais, eu posso dizer, acredita mais em você. Entendeu? Se você, confia no seu taco, né? Que a gente fala, confia naquilo. Se você acredita que aquilo vai dar certo, vai dar certo. Mas mantenha isso, né? Não se deixa levar, por exemplo, que tem um conceito de FOMO, né? Que é medo de perder algo. É basicamente as pessoas que querem sempre uma tecnologia nova, né? Então, o iPhone novo, o Android novo, o computador novo, a tecnologia, a inteligência artificial. E aí, no caso, promessas de enriquecimento rápido, renda extra. E aí você vai pulando de galho em galho, mas quanto dinheiro você já perdeu, né? Até, às vezes, pode ter marketing multinível, sei lá, de rede, né? E aí você perdeu dinheiro com isso. Então, assim, não vá por isso. Tenha controle emocional. E, às vezes, eu sempre, eu pego pessoas, né? Até pessoas do mercado de investimento que eu estudo bastante, né? Porque eu sou empresário, eu sou investidor também, durante todos esses anos também. Howard Marks, né? Então, ele fala muito sobre isso. O Warren Buffett fala sobre isso. Você vai ter Tiago Nigro, Bruno Perini, né? Que eu tô lembrando agora, né? Tem até aqui na minha estante alguns livros deles, né? O Peter Lynch. Enfim, várias pessoas aqui nesse mercado que podem te ajudar em relação a isso, né? O Graham também. Mas, enfim, tenha também a sua biblioteca pra te ajudar, tá bom? A sexta maneira, né? Que também o sexto pilar, vamos dizer assim, na Fórmula Secreta dos Milionários, tem a ver com a busca constante por conhecimento. Que tá super atrelado a isso. É livro, é curso, é treinamento, é seminário, é workshop, é, por exemplo, procurar especialistas. O que eles estão fazendo? Seguir as redes deles, sociais, o que eles estão falando? E vê que, na verdade, se você tá buscando os profissionais certos, ou mesmo esses nomes que eu falei, eles vão falar pra você de ter paciência, é tudo uma construção de longo prazo, diversifique, aprenda, não seja arrogante, né? E, principalmente, lide com a ganância, né? Porque as pessoas têm costume, o quê? De focar no dinheiro e esquecer, na verdade, na construção de patrimônio. Se você só procura o dinheiro, como investidor, você vai cair com os olhos d'água. Então, você vai perder muito dinheiro. Mas se você, na verdade, é uma pessoa que quer construir patrimônio pra sua família, o longo prazo, você pensar, por exemplo, em construção pras novas prosperidades, pras gerações futuras, e aprender as antigas civilizações, como a gente sempre ensina aqui na Alquimia da Mente, você vai ter que o quê? Aprender a lidar com isso, aprender a estudar, aprender que, na verdade, isso tem uma ligação. E a gente segue aqui no sétimo pilar que tem a ver com isso, paciência, persistência. Então, que sucesso é uma jornada, não é apenas um destino. Então, todos os dias você vai ter resultados positivos também com isso, porque eu errei, mas eu aprendi, eu não tô fazendo mais. Olha, na verdade, olha o que é isso. Depois de um ano que você aprendeu lá atrás, olha como que você chegou. Paciência, persistência podem te ajudar, porque os resultados, né? Até as pessoas têm costume de achar o day trade, né? Que basicamente, de um dia pro outro, você vai conseguir enormes resultados. Que basicamente acontece da noite pro dia, ou mesmo do outro dia pro outro dia. Ou mesmo, até mesmo no mesmo dia, você conseguir, através de um hedge fund, por exemplo, um salto em relação aos outros, bater os índices, indicadores do mercado. Mas o objetivo principal é você aprender sobre isso, você ser paciente. E pessoas que têm dinheiro, pessoas que são milionárias, bilionárias, de verdade, não pessoas que se dizem, elas são extremamente humildes. Humildade não é pobreza, humildade é estado de espírito. Existem pessoas humildes que moram na favela, existem pessoas arrogantes que moram na favela. Existem pessoas humildes que moram na alfaville, existem pessoas arrogantes na alfaville. O que eu quero dizer, tudo se trata basicamente da forma mental que você lida com isso. Por ser isso, eu quero indicar pra você o nosso livro, Alquimia da Mente. Pra saber mais sobre como você pode adquirir, clica no primeiro link da descrição, que tem todos os detalhes pra você adquirir hoje o nosso livro exclusivo, que está com frete grátis pro território nacional do Brasil e pro exterior. Basicamente a gente tá possibilitando agora, nesse momento. A gente vai daqui a pouquinho possibilitar o exemplar, mas o livro digital, tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!